E foi inaugurada hoje em Portugal a Central de Atendimento à Mulher. Desde novembro do ano passado, as centrais do Ligue 180 já operam na Itália e na Espanha. Da mesma forma como no Brasil, a Central de Atendimento à Mulher nos três países funciona 24 horas por dia, de segunda a domingo. O serviço da Central conta com a parceria do Ministério da Justiça, através da Polícia Federal, do Ministério das Relações Exteriores, Embaixadas e Consulados.